Bem-vindos, álbum da Gnerd! Hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada de Big Little Lies, então fica ligado aí! Bom, e essa é uma série que vai falar um pouquinho sobre algumas mulheres bem fortes e sobre as famílias delas que moram em Monterey, na Califórnia. E assim, tudo que acontece nessa cidade de conhecimento de todos, né, tudo vira fofoca e tudo que vai acontecer com esses personagens é que vai tecendo a narrativa. E desde o começo da série a gente já sabe que um crime vai acontecer, a gente só não sabe como nem com quem, né? E as mulheres aqui são as figuras centrais dessa série. E um dos charmes dessa série é justamente a ambivalência e o apelo das problemáticas que acontecem com essas mulheres, né? A gente realmente consegue empatizar por serem problemas reais. A Madeleine, por exemplo, é super mandona, ela é super perfeccionista, no entanto, quando se trata das emoções dela, ela é super imatura e carente, né? Ao mesmo tempo que ela vai exigindo perfeição da filha, no comportamento dela ela não tem essa perfeição, tanto que ela trai o marido e tudo mais, né? E em casa, na relação das filhas, ela não tem esse controle todo que ela gostaria. E isso gera muito sofrimento pra ela. E a Celeste, aparentemente, tem uma vida perfeita. Então, tem competência naquilo que ela faz, tem um marido jovem, tem filhos, mas em casa, né? Na intimidade, ela sofre violência física e psicológica. E toda aquela força que ela mostra ter como advogada some completamente quando ela sofre essa violência em casa, né? E ela não consegue sair desse ciclo de violência. E a gente vai conhecendo cada vez mais a personagem, a gente vai vendo que todo esse controle e violência do marido começou muito aos poucos, né? Sempre com discurso de amor e proteção. E aí, realmente, foi aumentando o nível dessa violência até chegar nas cenas que a gente vai acompanhando, né? E a Celeste acabou abrindo mão, né? Da vida social, da vida profissional, em função dessa relação com o marido. E ela vive numa montanha russa, né? Sempre esperando a próxima agressão dele. E um episódio que eu achei fantástico é aquele episódio que aparece a Celeste conversando com a terapeuta. E a terapeuta pergunta pra ela, assim, Tá, mas e como é que funcionam esses ciclos de violência? E a própria Celeste vai se dando conta, vai tomando consciência da estratégia que ela tem pra lidar com a violência do marido, né? E ela responde que cada vez que ela é agredida, ela acaba recebendo muitos agrados depois. E essa é a dinâmica entre eles. E quanto maior for a violência, mais agrados ela recebe depois. E assim eles seguem nesse ciclo super desfuncional, né? E a gente acaba se perguntando, mas como é que uma advogada chega nesse ponto? A questão é que o controle todo ele não vem já com violência, soco, chute. Ele começa muito mais sutil, controlando ali o que ela vai vestir, pra onde ela vai, com quem ela vai. Até evoluir pra uma relação extremamente dominada pelo medo e pela violência, né? E inclusive no final, a gente acaba descobrindo que o menino que acaba cometendo bullying na escola é o filho dela, né? Que acaba tentando lidar com aquela violência toda que ele enxerga em casa, machucando os colegas na escola. Já a Jane é super doce, ela é super confiável, mas quando ela tá sozinha, ela já consegue demonstrar muito mais tudo aquilo que ela sente internamente. Então ela consegue extravasar muito mais toda a dor e toda a raiva que ela sente. Ela tem pouquíssima confiança naquilo que ela faz e tudo com relação ao filho dela também, ela é super insegura, né? Ela acaba extravasando, ela ouve música e dança e grita, ela corre, ela arruma estratégias dentro dela pra lidar realmente com isso, né? E outra parte muito interessante com relação a Jane, eu achei aquela cena que ela fala pra Madeleine, assim, que enquanto ela guardava o segredo dentro dela, o peso desse segredo era muito mais devastador do que quando ela consegue dividir com as amigas, né? Ela acaba dividindo um pouco o peso desse sofrimento. E com relação ao filho, né? Ela realmente, assim, fica super na dúvida se realmente é o filho dela que tá cometendo bullying ou não e ela acaba sofrendo porque ela sabe, né, que o filho dela é fruto de um pai violento. Então, ela fica na dúvida se realmente ele puxou esse traço do pai ou não, já que ele foi fruto de um abuso sexual. A Laura já tem um perfil mulher business, então, com uma família mais tradicional, né, que importa bastante ele o dinheiro, o poder e muita competição. E ali, o verdadeiro objetivo da Laura é a competição. Ela tem que estar à frente de todas aquelas mães ali, daquelas crianças da escola. Então, ela, de preferência, tem que ter mais poder, mais dinheiro e ela, sim, se sente muito melhor. E na maior parte da série, eu confesso que eu senti uma raiva enorme por essa personagem. Mas, assim, se a gente parar pra pensar e se colocar um pouquinho, tentar empatizar com a questão dela, a gente acaba se colocando um pouquinho no lugar e entendendo também a angústia dela de ver a menina voltando, a filha dela, né, voltando pra casa machucada e ela, sem saber o que fazer, ela acaba culpando o Zig. Isso deixa a gente com um pouco de raiva, até porque eu já imaginava, né, que realmente o filho da Celeste é que tava cometendo bullying, mas realmente a gente começa a sentir assim, poxa, por que ela tá descontando nessa criança sem ter certeza? Mas dá pra entender, tu vê a filha voltando machucada é complicado. A Bonnie já faz aquele papel toda zen, toda saudável, toda da natureza, que acabou conquistando o marido da Madeleine, né. Como eu logo gostei da Madeleine, eu confesso que eu comprei um pouquinho o ranço da Madeleine pela Bonnie. Então, e, assim, durante a série inteira ela se mostra uma pessoa coerente, assim, ela observa as situações, ela se coloca, né, na maneira que ela pode, até que a série nos tira o chão com aquele final quando ela empurra o marido da Celeste escada abaixo. Ela realmente viu ali que o cara tava passando muito dos limites, né, que o Perry tava ali espancando as mulheres todas, ela vai lá sem dó nem piedade e empurra ele lá pra escada abaixo. Que soco no estômago, eu confesso pra vocês, assim, que eu não tava muito esperando que fosse ela, né, que fosse realmente a grande autora ali daquele crime. E eu vou te dizer agora, ela já faz parte do bando, né, então até a gente começa a enxergar a personagem contra os olhos. E essa é uma série que desenvolve temas extremamente importantes, então, desde violência doméstica, abuso sexual, bullying, essa questão de viver de aparências, então essa narrativa toda, ela é construída com assuntos muito pesados. E o que é legal é que são problemas da vida real que afetam milhares de pessoas o tempo inteiro. Então eu vou te dizer que é muito mais fácil de empatizar com essas personagens, né? Esses personagens têm histórias extremamente interessantes e a interação entre essas histórias em alguns momentos é caótica, né? Porque a gente vê tudo que aparece pro público geral daquela cidade, então o que eles querem mostrar como uma aparência de cada personagem e tem toda aquela trama interna dentro de cada casa de cada família. Então isso torna a série muito especial. Até porque viver de aparências é uma receita pra vidas infelizes, né? Viver de aparências é viver de fantasia. E querendo ou não, a realidade sempre se impõe. E essa série, ela começa já mostrando que um crime ia acontecer, então assim, pra pessoas ansiosas como eu, isso assim, ó, é pedir pra eu assistir numa tacada só. Eu juro pra vocês, eu assisti numa madrugada corridos, assim, os episódios. Eu acho que um ponto que eu não curti tanto da série é que eu achei ela mais previsível no final, assim, deu pra sacar antes que era o marido da Celeste, né? Que era o abusador da Jane. E eu achei um pouco curioso com tantas pessoas no mundo justamente a Jane e a Celeste virarem amigas e o marido da Celeste que é o agressor da Celeste ser também o agressor da Jane. Eu achei um pouquinho forçado isso. E aí, o filho da Celeste ser o menino que comete bullying na escola eu já mais ou menos imaginava em função da vida que ele leva em casa, né? Então, seria um reflexo natural desse menino agir agressivamente na escola. E de atuações, assim, a gente tem atores e atrizes excelentes. Acho que tanto os principais quanto os mais coadjuvantes fazem um ótimo trabalho aqui. A Nicole Kidman faz um trabalho excepcional aqui. Ela realmente consegue dar uma profundidade muito grande pra personagem. A gente vê no olhar dela a tristeza o vazio de quem vive realmente uma rotina de muita violência. A Reese Witherspoon também tá super bem. A personagem dela é muito carismática, então a gente gosta logo da personagem e a atuação dela tá muito legal. E a Shailene Woodley também consegue fazer um trabalho muito bom. Ela consegue dar, assim, um peso pra personagem. Também é uma personagem encarregada ali por um abuso sexual. Então a gente consegue ver na atuação dela o peso disso pra personagem. Então, realmente a atuação tá bem legal. Eu queria dar um destaque especial aqui pra abertura da série. Acho que tanto a música quanto todas as cenas que foram montadas acho que ficaram muito legais. Acabam instigando dando bem o clima do que vai rolar na série. E essa é uma série baseada no livro Big Little Lies da Liane Moriarty. E o Jean-Marc Vallée ele é bem experiente, ele é o diretor, ele é bem experiente em filmar séries aí com mulheres no foco central da trama. E ele tem uma sensibilidade ali pra conseguir aprofundar essas emoções todas dos personagens e deixar eles bem cativantes e bem envolventes. Essa é uma série incrível com uma temática muito real, muito profunda e que vale muito assistir. Então a nossa nota pra série Big Little Lies temporada 1 é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!